É muito desagradável sair de casa desprevenido e pegar chuva e frio. E para te ajudar, eu vou te mostrar alguns aplicativos de previsão do tempo. O Climatempo é bem completo. Ele tem até vídeos e imagens de satélite, além de uma área que resume o tempo para manhã, tarde e noite. Com ele, você não precisa ficar olhando os detalhes de hora em hora e ainda informa sobre o tempo no Brasil e no mundo nos próximos 15 dias. Dá até para programar uma viagem sem preocupações. Já o The Weather Channel é ideal para quem não gosta de informações muito técnicas sobre o clima, porque é fácil de navegar e configurar. Tem indicações detalhadas e dados como a velocidade do vento. Sem falar que o visual é agradável e ilustra as condições atuais com uma fotografia muito bem produzida, como plano de fundo. E tem também o EquiWeather, que é um dos aplicativos mais completos de previsão do tempo. Além de fazer a previsão de hora em hora e informar os dados mais relevantes, ele ainda capricha nas apresentações com muitos gráficos. É sempre bom se prevenir antes de sair de casa no dia a dia ou para planejar alguma viagem. E aí E aí